Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje, mano, era pra ser o Gabriel mandar o fake flip Tava treinando o fake flip, acabei torcendo o pé, daí hoje vai ser a saga do meu irmão, mas quem sabe no próximo vídeo eu vou treinar, vou tentar acertar essa trick aí E o vídeo de hoje vai ser o aprendendo uma trick nova, já tentei mandar algumas vezes, até já caí em cima, que foi o fake big spin flip Mas o desafio de hoje, mano, pra mim evoluir, né, o quadro é evoluindo, pra mim evoluir eu vou tentar mandar esse fake big spin flip lá na pirâmidezinha lá Se eu acertar na pirâmide, cara, eu tenho muita vontade de acertar ela lá na 45 Se eu acertar na pirâmide eu vou lá pra 45 tentar ela, primeiro eu vou acertar no solo, né Vai então Vamos pro vídeo Meu cabelo tá atrapalhando Olha o tamanho de seguir Lembrando, a gente não falou ainda Mas assim que a gente chegar a 70k, é cabelinho platinado E eu não esqueci que a enquete que ganhou foi a roxo Então eu vou pitar o meu de roxo e o Gabriel vai ser o dele de branco, quero só ver, mano Certinho, mano Mas esse não é o grande desafio O desafio vai ser na pirâmide e na 45, cara, no solo Vou mandar mais uma no solo, né, pra mim pegar bem a base E depois ali na 45, na 45 não Na pirâmide, pra depois eu tentar lá na 45 Aí depende do like, né Então arrebenta o like aí e vamos ver o que vai rolar O que que tu achou? Eu acho que isso aí, hein, mano Agora vamos partir o pirâmide? Pirâmide agora Tô preparado pra pirâmide Não sei se vai sair Tenta que vai sair sim, mano Pirâmide não é tão grande, né Vai lá, vai lá De prima, de prima Será que vai ser difícil? Vai Vai ser bastante difícil porque o cara vem com maior velocidade E se o cara vir muito devagar, o cara não sobe é prêmio É verdade, mano Vai lá Vai lá, mano, foi feinho Encostou o pé Não encostou o pé, mas saiu feio demais Vai lá, vai lá Deixa passar Vou mandar outra, né, né Manda lá, manda lá Fake big spin flip não é tão difícil Só pegar a basezinha que o cara bota ela na base, tranquilo É uma das tricks fáceis de colocar na base Fake big spin flip Vamos ver Era só ficar, mano Ia ser dois em seguida Mas eu acho que agora tu já pegou a manha já, mano Então, rapaziada Já se inscreve em muito, mano Compartilha com seus amigos pra nós bater essa meta Que vai ser cabelinho platinado Eu e meu irmão com cabelo roxo Eu quero só ver essa cena, mano Eu quero só ver, mano Daí sim, hein Mais uma trick pro pé Mais uma trickzinha nova Essa semana eu aprendi o quê? Fake double flip Big spin flip Graças a vocês que assistem o canal Então arrebenta o like aqui embaixo Comenta a manobra aí E eu vou tentar uma na 45 agora Porque eu sempre quis acertar lá, mano Lá é muito mais difícil do que na pirâmide E do que no solo, né Vamos pra lá, então? Vamos lá, vamos lá Vai sair, será? Ah, não Sem chance, mano Sem chance Tem que treinar muito ainda Pra voltar o fake big spin flip aqui na 45 Vai, tem que botar ela muito no pé, mano Mas se vocês querem que eu mande aqui na 45 Deixa muito like aqui embaixo Pra gente continuar essa saga Eu não consegui mandar o fake big spin flip na 45 É difícil É difícil pra caramba, mano Tentei, mas não saiu Arrebenta o like aqui embaixo Pra parte 2 desse vídeo Comente muito, mano Comente muito aí Comenta alguma trick também, né? É, alguma trick aí pra gente tentar Agora eu vou dar uma parada Por causa que eu tô com o pé torcido, mano Vou dar umas massagens E ver se passa logo essa dor E vou vir pro fake flip, mano Vou tentar ir pra vocês O próximo vídeo já vai ser do fake flip E eu vou treinar aqui Fake big spin flip na 45 E fique ligado no próximo vídeo Evoluindo no skating Que com certeza vai ter essa trick no pé Então arrebenta o like Até o próximo vídeo marotejo Não esqueça de compartilhar, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.